Sucesso Eu tenho medo de você esqueçar Que encontre um novo corpo e que sacie os seus desejos Que esse cara seja o cara e faça esquecer dos meus beijos Não vou me ver, eu que já fui dono dos seus beijos Hoje vivo sem você, tô pagando o preço dos meus beijos Vou vivendo por viver Eu que já fui dono do seu corpo, morei no seu coração Vou bebendo amargas horas, vivendo de solitão Assim ao vivo, a banda mais apaixonada do Brasil Guitarra Cacau Que encontre um novo corpo e que sacie os seus desejos Que esse cara seja o cara e faça esquecer dos meus beijos Não vou me ver, eu que já fui dono dos seus beijos Hoje vivo sem você, tô pagando o preço dos meus beijos Vou vivendo por viver Eu que já fui dono dos seus beijos Eu que já fui dono dos seus beijos Hoje vivo sem você, tô pagando o preço dos meus beijos Vou vivendo por viver Eu que já fui dono dos seus beijos Morei no seu coração Eu que já fui dono dos seus beijos Hoje vivo sem você, tô pagando o preço dos meus beijos Vou vivendo por viver Eu que já fui dono dos seus beijos 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 Eu que já fui dono dos seus beijos